Dentro de instantes iniciaremos a nossa transmissão. Música Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita Aqui você navega em ondas de luz. O Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita apresenta Programa Estudando as Páginas de Ouro da Revista Espírita Um programa que tem por objetivo mostrar o gênio de Allan Kardec assim como a extensão e o alcance da doutrina espírita. Apresentação Jorge Medeiros e André Palhares Olá meus amigos e irmãos, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma vez, a mais uma transmissão ao vivo aqui por meio da web rádio Deus Conosco que nos permite estudar a Revista Espírita por Allan Kardec. Nós agradecemos ao Belmiro que nos cedeu esse espaço para a realização deste trabalho há pouco mais de um ano atrás, quando nós tivemos a oportunidade de iniciar esse trabalho tão importante de divulgação da Revista Espírita. Esse programa, como todos sabem, ele é ao vivo, interativo transmitido aí pelo Facebook, também pelo YouTube em diversos canais, nós vamos citá-los canal da CESDA, canal Comunicação Espírita canal Estação da Luz, TV União Espírita canal Espiritize, TV Ideac, Rádio Portal da Luz e também pelo canal Estudos Avançados de Espiritismo Aqueles que quiserem participar da live, basta fazer a sua pergunta ou comentário no chat do YouTube O Jorge e eu tentaremos responder dentro dos nossos conhecimentos O tema de hoje, apesar de ter um tema relacionado ao da semana passada esse está contido na Revista Espírita de janeiro de 1868 Os Aissaiowa ou Os Convulsionários da Rua de Reletier É um artigo que Kardec vem nos trazer para explicar alguns fenômenos que ocorreram naquela época Semana passada o Jorge conduziu sozinho a live aí Eu tive um problema de faringite algo que eu nem imaginava que eu tinha e eu estou retornando hoje com a voz um pouco ainda roca mas vamos em frente Boa noite, Jorge Boa noite, que a paz do Mestre Jesus seja presente em nossos corações e vamos seguindo A idade vai chegando e a gente vai descobrindo outras circunstâncias da vida E agradecendo a presença de todos Da Isamar Do Césda Da Marta, apresentadora lá do programa Falando de Espiritismo na Rádio Rio de Janeiro Marli Do Grupo Espírita Nosso Lá, lá na Liga do Governador Isamar também, já falei E é muito interessante Porque Esse fenômeno Ele tem umas Nós falamos das bizarrices Lá da Dos convulsionários De Samedrá E aqui o negócio vai dar um pouco mais Vamos dizer assim Mais difícil de entender E isso aqui é exatamente a ilustração do fenômeno Isso aí eu peguei lá no Kardec A revista Espírita Cita O Mundo Ilustrado E o Mundo Ilustrado Registrou esse pessoal Então tem lá O cara em pé ali Numa espada afiada Está vendo ali? No outro tem o cara comendo brasa Enfiando faca no olho Tem essas coisas todas aí Então a gente vai discutir um pouco essas coisas aí Então É uma tribo Dali do norte da África Então eles eram árabes Muito interessante Então vamos ao texto Aí Os convulsionários Da Rua Le Pelletier Entre as curiosidades Atraídas a Paris Pela exposição Uma das mais estranhas Seguramente É a dos exercícios Executados Pelos árabes Da tribo Dos Awasawa Um negócio desse aí Le Monde Ilustré No Mundo Ilustrado De 19 de outubro de 1867 Dá uma relação Acompanhada De vários desenhos Das diversas cenas Das quais o autor do artigo Foi testemunha na Argélia Ele começa assim Seu relato Os Aissau Ou Alguma coisa nesse sentido Foram uma seita religiosa Muito difundida na África E sobretudo na Argélia Seu objetivo Não conhecemos Sua fundação Remonta Dizem alguns A Aissa A escrava favorita Do profeta Outros pretendem Que ela Confraria Que sua confraria Foi fundada Por Aissa Piedosa e sábia Religiosa Muçulmana Do século XVI O que quer que seja Eles sustentam Que seu piedoso Fundador Lhes deu O privilégio De serem Insensíveis Ao sofrimento E aqui é uma questão Interessante Seja bem-vindo aí Delfana Nelly E aqui tem A ilustração Do mundo ilustrado Agora Contiga André Só fazer uma breve Eu assisti A live Da semana passada Esse estudo Kardec Fez questão De colocar Na revista Espírita Em duas Ocasiões Porque são Teatros Vou chamar assim Ou espetáculos Que chamam Muito a atenção E um ponto Que é importante A gente Não perder De vista É que Hoje Naquela época Se já existia Possibilidades De embustes De pessoas Fazerem encenações Hoje ainda tem Mais facilidades Ainda Tem pessoas Muito Habilidosas Para Manusear Objetos A gente vê Em alguns programas De TV Até algum tempo Atrás A gente via isso Em circos Mas eu nunca Vi um espetáculo Como este Que a gente Que lê Nesse artigo A gente vê Por exemplo A gente vai ver Mais adiante Situações Bem Inusitadas Muito Excêntricas Onde Alguns Se machucam Pegam em brasas Quentes Às vezes Serpentes Acaba Come coisas Espinhosas Uma série De questões Na semana passada A gente viu Um caso Dos convulsionários Em que Um Por exemplo Obtinha curas No túmulo Ali Daquele senhor E depois Explicou-se O fenômeno Como ele Ocorria De fato Enfim E hoje Nós vamos ver Uma questão De Um exemplo De vários Espetáculos Que aconteciam Em Paris E não Não só Em Paris Nas grandes Nas cidades Daquela época Era comum Que os Círculos Quando passavam Ou As As companhias De apresentação Então a cidade Se aglomerava Ali Para assistir Aquele espetáculo Isso chamou Muita atenção E Kardec Então fez questão De trazer isso Ao estudo Para a compreensão Do fenômeno Em si Essa aqui é Para eu ler Ou Jorge? É Se você conseguir Se não Eu leio Tem para ver Não Eu consigo Se eu Vamos lá Tomamos emprestado Ao jornal Eu não sei falar Francês Petit Jornal De 30 de setembro De 1867 Relato de uma Das sessões Que uma companhia De Aissaoa Deu em Paris Durante a exposição Primeiro no teatro Do Champs de Mars E em último lugar Na sala da arena atlética Da rua Le Pelletier Sem dúvida A cena não tem Um caráter imponente E terrível Daquelas que se realizam Nas mesquitas Cercadas do prestígio Das cerimônias religiosas Mas a parte Algumas nuances Do detalhe Os fatos São os mesmos E os resultados Idênticos E está aí O essencial As coisas Aliás Tendo-se passado Em plena Paris Sob os olhos De um numeroso número O relato Não pôde ser Suspeito De exagero É o senhor Timothy Quem fala Vamos lá Vamos ver o que ele vai dizer Agora Só passar o slide Jorge Por favor Desculpa Aqui Deu uma travadinha Aqui É uma Das ilustrações Está vendo Em cima Está o cara Enfiando a faca No olho Embaixo Tem um cara Comendo brazo Aqui Vamos lá Então é Aí eu relato Confesso Bem que vi Ontem à noite Coisas que deixam Atrás Muito longe Dos irmãos Davenport E os pretensos Milagres Do magnetismo Os espantos Se produzem Numa pequena sala Que não é ainda Classificada Na hierarquia Dos espetáculos Isso se passa Numa arena Atlética Da rua Le Pelletier Eis sem dúvida Porque é tão pouco Tão pouca questão Dos feiticeiros Da qual falo hoje É evidente Que nos relacionamos Com iluminados Porque Eis Vinte E seis Árabes Que se agacham Opa Que se agacham E se servem Primeiro De castanholas De ferro Para acompanhar Seus cantos E novamente A imagem De eles Comendo Brasa De belias Aí Continua Quer que eu continue Jorge? Sim Pode ser Então a gente Viu ali as imagens A gente pôde ver Que são Ele está mudando Sozinho Você reparou? Sim Do corpo De balé Muçulmano Primeiro saiu Um jovem Árabe Que pegou Um carvão Ardente E não Supus Que esse Pudesse ser Um carvão De um calor Fictício Fictício Preparado De pura Invenção Porque senti Seu ardor Quando passaram Diante de mim E queimou O assoalho Quando escapou Das mãos Daquele Que o tinha O homem Pegou Esse carvão Ardente Colocou Em sua boca Com gritos Horríveis E Guardou É evidente Para mim Que esses Selvagens Aissai Oua São verdadeiros Convulsionários Malmetanos Ou seja Muçulmanos No século Último Houve Os Convulsionários De Paris Os Aissaioua Da rua De Le Pelletier Seguramente Encontraram Essa curiosa Descoberta Do prazer Da volúpia E do êxtase Na mortificação Corpórea É Aqui também É importante A gente Fazer uma 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 ressalva Porque assim Existem alguns Fenômenos Até que algumas Religiões fazem Que algumas Alguém já Deve ter visto Até Eu lembro Uma vez que fizeram Até com o pessoal Da olimpíada Que eles pegam Uma fogueira Queima A madeira E fica aquela brasa Aí manda Os atletas Passar por cima Da brasa Algumas religiões Também De tradições Matriz africana Também tem Essa tendência De mandar As pessoas Passarem Em cima da brasa Mas aquilo ali É explicável Por que? O contato Do pé O contato Do pé Com a brasa É muito rápido E o suor Ali Cria um vapor Que fica Se torna Um isolante térmico Então a pessoa Passando por cima Daquelas Brasas Correndo Ela não queima Mas é porque O contato É muito rápido Mas nesse caso Aqui não é isso O rapaz falou Que é a gente Que acendeu o cigarro Acendeu o cigarro Na brasa E que a pessoa Guardou na boca Então O contato Ali na brasa Com a pele É constante Então não tem como Dissimular Porque a pessoa Que passa Correndo na brasa Se ela parar Ela se queima Então É uma coisa Interessante Lembra Lembra as festas De São João Eu já vi Muitas daqui Em Minas Gerais Mas a pessoa pulava Ou ela passeava Não Tem dos dois tipos E eu me lembro Que minha Os meus amigos Meus tios mais velhos Meu avô Dizia que Pra passar Naquela brasa Eles punham a fogueira Depois esparramava Ali A brasa Sobre Ali O piso E as pessoas Tinham que passar Caminhando Aí diziam que Aqueles que não tivessem fé Queimavam o pé E Na verdade Vários Viam a se queimar Mesmo Mas o que eu me lembro É que A maioria passava Muito correndo Pisava um, dois, três Passos rapidão E já saia do outro lado Então praticamente Não queimava Eu mesmo Nunca cheguei a fazer Não tive Cheguei a ter coragem De fazer não Mas eu vi Muitas pessoas Atualmente quase Não se vê isso aqui Mais Mas devem ainda existir Mas é muito parecido Com o que a gente vê no texto E com certeza Deve ter ocorrido Situações sim Em que pessoas Passaram por isso E não chegaram de fato A queimar A sola do pé E dentre outros É o que a gente vai conseguir Entender Um pouco mais adiante Vamos lá Aí ele diz Teófrio Guthier Com seu estilo Inimitável Pintou As danças Desses convulsionários Árabes Eis O que Delis disse No Monoutier De 29 Último De julho O primeiro Intermédio De dança Era acompanhado De três tambores E três oboés Tocando Em modo menor Uma cantilena De uma melancolia Nostálgica Sustentada Por um desses Ritmos implacáveis Que acabavam Por se apoderar De vós E vos dar A vertigem Disseria que Disseria que Uma alma Lamentosa Que a fatalidade Força a caminhar Com um passo Sempre igual Com um fim Desconhecido Mas que se Presente Doloroso Logo Uma dançarina Se levanta Com esse Ar Aquabrunhado Que tem As dançarinas Ocidentais Com uma Morta Que desperta De um encanto Mágico E por Imperceptíveis Deslocamentos De pés Se aproximou Do Proiscêncio Uma de suas Companheiras Se uniu a ela E começaram Em animando Pouco a pouco Sob a pressão Do compasso Essas torções De quadris Deve ser tipo Dança do ventre Né? Essas ondulações De busto Esses balanceios Do braço Agitando Os lenços De seda Arraiados De ouro E essa Pantomínea Pantomima Longorosamente Voluptuosa Que se forma O fundo Da dança Das Almeias Levantara Perna Para uma Pirueta E um Isso aqui Deve ser um gesto De balé Né? G. T. Batu Seria Aos olhos Dessa redontarina O cúmulo Da indecência Aí continua E aí continua No fim Toda a companhia Se colocou A parte Notamos Entre as outras Uma dançarina De uma beleza Selvagem Bárbara Vestida De véus Brancos E touca De uma espécie De chaxia Cercada De cordinhas Suas Sobrancelhas Negras Unidas Com Surmê Na raiz Do nariz Sua boca Vermelha Com uma pimenta No meio No meio Da face Pálida Lhe davam Uma fisionomia Ao mesmo tempo Terrível E encantadora Mas a atração Principal da noite Era a sessão Dos Aisai-oa Ou Discípulos De Aisai-oa A quem O senhor Legou O singular Privilégio De devorar Impunemente Tudo O que se Lhe apresentassem Ou lhe apresentem Aqui Para fazer compreender A excentricidade Dos nossos Convulsionários Argelinos Prefiro Minha prosa Simples E sem arte A fraseologia Elegante E sábia Do senhor Eis Pois O que vi Agora ele vai relatar O que de fato Ele enxergou ali Ele viu Com Naquele espetáculo Vamos lá Um árabe Chega É lhe dado Um ladrilho De vidro Para comer Ele o pega Coloca em sua Boca E o come Inteiro Vamos parar Aqui Para pensar Tudo bem Se ele comeu O ladrilho Inteiro Esse ladrilho Vai ter que sair Essa é a questão Interessante Então Como é que seria Esse ladrilho Está dizendo Que é um ladrilho De vidro Então é complicado Porque uma coisa É a insensibilidade Outra coisa É a Fisiologia Da pessoa Então isso poderia O transe Não vai durar Para sempre Então isso pode Causar um problema Para eles Aí ele diz Ouve-se durante Vários minutos Seus dentes Esmagarem O vidro Olha que ele falou O sangue Aparece na superfície De seus lábios Trementes Ele engole O ladrilho De vidro Esmagado O todo Com energia Dança E junifecções Ao som Dos tantães Inevitáveis Então ele está lá Dançando E esmagando O ladrilho Coisa horrível Aquele Sucede um árabe Que leva às mãos Um ramo de figueira De barbárie O cactos De longos espinhos Cada rugosidade Da folhagem É como um ponto Afiado O árabe Come essa Picante folhagem Como comeríamos Uma salada De alface Ou de chicória Imagina O cara comendo Cacto Aquele cacto Cheio de espinho Meu Deus do céu Quando a folhagem Mortífera Do cacto Foi absorvida Veio um árabe Que dançava E tendo Uma lança A mão Ele apoiou Essa lança No seu olho direito Dizendo Versos sagrados Que nosso Oculista Deveria muito Compreender E saiu Seu olho direito Da órbita Todos os assistentes Deram um longo Grito de terror Então a questão Do olho sair Da órbita Tem gente Que consegue É uma questão Fisiológica Às vezes Do olho Não é que ele Sai todo Mas a pessoa consegue Isso é uma questão Genética Mas as outras Coisas É complicado Muito complicado Isso mesmo Jorge Enquanto Eu já tinha Feito essa leitura Antes Mas aí Eu fui Lendo novamente Enquanto você Estava lendo Aí também Eu fico Imaginando A gente assistir Um espetáculo Desse Realmente Não é um Espetáculo Para qualquer um Assistir A pessoa tem que ter Um psicológico Mais apurado Porque senão Vai sair de lá Um pouco Berturbado Mas Você disse Muito bem Kardec Estudou E olha Para você ver A gente está Observando aqui Um que comeu Ladrilho Outro que comeu Cacto Outro Que usa Uma lança Até para extrair O globo ocular Enfim São Espetáculos Vou chamar de espetáculo No sentido De uma apresentação Que aí Precisa ser verificado Del que Kardec Muito criterioso Muito Desconfiado Porque ele não Acreditava em qualquer Coisa Assim Apenas Por falar Ele investigava Agora O fato É que O corpo humano Ele pode Sofrer danos Dependendo do caso Irreversíveis Ou A pessoa Por exemplo Que comeu ladrilho Ele pode ter Vários problemas Ali Cortar a língua Os lábios O esôfago Enfim Vamos Mais adiante Enxergar E estudar O que Pode nos explicar Um pouco A respeito disso A Luísa faz um comentário Aqui Parece mais um ritual De sadomasoquismo É aquela É a reflexão Moral Que o Vicente Paula Traz Assim Essas questões Elas satisfazem A curiosidade Entretém O público Que tem um gosto Mais duvidoso Mas do ponto de vista Moral Não agrega nada A essas pessoas Porque É um fenômeno Puramente físico Então O que teria isso Para acrescentar nada Essa é uma questão Importante Mas vamos lá Para o próximo É E só para Não Só para corroborar Com o que você falou A gente viu Tanto na semana passada E se a gente for estudar Agora também No mesmo tema Espíritos superiores Não fazem questão De promover Esses fenômenos Nesses rituais Nessas apresentações Mas os espíritos De ordem inferior Eles polulam O ambiente Para favorecer Todo O espetáculo Da maneira mais Material possível Que possa acontecer Então O fato de existir Esses espetáculos E as pessoas Que gostam De assistir Esses espetáculos Ninguém está criticando O fato da pessoa Gostar ou não É uma questão De gosto Então a pessoa Pode simplesmente Gostar de ver isso E a pessoa Vai e assiste Mas Moralmente falando Conforme o Jorge já disse Não trace para nós Nenhum tipo de Benefício Porém O estudo Do comportamento humano O estudo Do fenômeno em si Sim A gente pode extrair dele Muitos aprendizados Muitas lições É por isso Que a revista espírita Ela É considerada O laboratório Que Kardec Utilizou Para estudar Os diversos fenômenos Do qual Ele teve contato E depois Extrair dali Todo o conhecimento Que nós temos hoje Dentro da revista espírita Muito bom Passa aqui o próximo Vai lá doutor Então veio um homem Que se fez Apertar um corpo Com uma corda Vinte homens Estiram Ele luta Sente a corda Entrar em suas carnes Ele ri e canta Durante essa agonia Eis um outro Energúmeno Diante do qual Se leva Um sabre turco Sabre turco É uma espada Passei Meus dedos Sobre sua lâmina Fina E cortante De uma navalha O homem Solta o cinto Mostra seu ventre nu E se deita Sobre a lâmina Não se lhe empurra Mas a lâmina Respeita Sua epiderme O árabe Venceu O aço Nós vemos aqui Um fato Que pode ter acontecido Também com aquele Que comeu Os estilhaços De vidro Ele Colocou a lâmina Contra sua pele E a pele Não sofreu Muitos danos Porém No slide anterior A gente viu Que dava para se ver Sangue nos seus lábios E me lembrou Alguns rituais Que algumas tribos Indígenas No Brasil Na América do Sul Também na África Deve existir Mas eu estou falando Do que eu conheço Inclusive Eu já assisti Alguns programas Falando Eles fazem Alguns rituais Só que muitos deles Acabam se Utilizando De algumas ervas Que Levam As pessoas A entrar Num estado De transe Vamos chamar assim Inclusive Tem um programa Aquele Richard Hassmussen Ele até esteve Aqui um tempo atrás Em Sacramento Ele participa De um ritual Desse Eles Pegam um sapo Retira dele Uma gotícula Com uma ponta De um De um caule De uma folha E fura a pele Porque se colocar Em grandes quantidades Você pode até morrer E aquilo Ele começou A ficar Todo Desorientado Mas também Não é de se duvidar Que dentro Das tribos indígenas Dentro desses rituais Também haja Fenômenos Nos quais As pessoas Entram Num estado De êxtase Vamos chamar assim Que é uma palavra Que Kardec Utilizou Que é um estado De super excitação Em que O corpo O espírito Pode em determinado Ponto se desprender Vamos chamar Entre aspas Do corpo E torna-se Insensível A dor Dos fenômenos Que estão ocorrendo A sua volta Há casos Em que pessoas Não se machucam De fato E aí é um caso Que requer muito estudo Para entender o fenômeno Mas há casos Em que pessoas Se machucam Acabam se ferindo Tendo problemas E durante o fenômeno Em si Elas sorriem Elas ficam alegres Elas demonstram Total segurança Daquilo que estão fazendo E não se machucam E Mas após Não se machucam Não Não sentem dor Mas depois que passa Aquele trans Acaba que fica É como se nós Fizéssemos uma cirurgia A gente vai Para a mesa de cirurgia Nós somos anestesiados Após anestesia E a gente sente Aquela ressaca Aquele corpo cansado Às vezes dor Naquela região Aonde foi feita A intervenção cirúrgica Por que? Passou aquele transe Passou aquele momento De 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 Extase De super excitação Você então Você então Recobra Todas as A A sensibilidade Do corpo A Cristina Faz um comentário Fica imaginando Em que situação Lastimável Ficavam essas pessoas Após o trânsito Perfeito É o que nós estamos comentando Vou Só Fazer um parênteses Novamente Há casos Sim De pessoas Que Se submeteram A certos fenômenos E por alguma razão Não vieram A sofrer Grandes danos No seu corpo Não sei como Explicar isso ainda A gente tem que estudar Um pouco mais Para entender Há outros Sim Conforme a Cristina Falou Que durante o momento Da execução Do fenômeno em si A pessoa não sente Praticamente nada Após o fenômeno Ela então Cole os frutos Daquilo É bom a gente Lembrar que Eu não cheguei A pegar essa informação Na leitura Mas Eram espetáculos Provavelmente pagos Não sei As pessoas Viam ali Tinham que dar Alguma coisa Para assistir Então acaba Que tinha ali Também um interesse Por trás Daquilo ali Mas o que não Invalida O fenômeno em si Porque isso Acontece De fato Já aconteceu Outras vezes Igual eu citei Agora há pouco As tribos Aqui no Brasil As tribos Indígenas É exatamente Isso aí A gente tem que Ter muito cuidado De analisar Nem à toa Que foi As conclusões Lá Dos convulsionários De Samedar Que é As autoridades Resolveram Acabar E os espíritos Também não estavam Interessados Em continuar Com aquilo Porque era deprimente A grande Como é que ela Chamava lá Grande mestra Ela escondia As cicatrizes Porque Não é mágica Você ferir o corpo Você pode não ter A sensibilidade Mas o corte Mas o corte Ali no tecido O corpo vai se regenerar Com o tempo Normal que o corpo Se regenera Então é Um problema Bem sério Jorge E em casos Em casos em que Algumas pessoas Não se machucam Pode ser que tenha Algum embuste Algum truque Ali do lado Em que a pessoa Consegue Se desvencilhar Ali no momento Sabe Fazer um ilusionismo Vamos chamar assim Que é o termo Usual Do agora Então acaba que Existe sim Muitos Ilusionistas Muito habilidosos Eu já Eu fui numa feira Em São Paulo A serviço A gente participou De uma feira De alimentos lá E lá tinha Um entretenimento Eu participei De uma brincadeira Lá com eles Eu sinceramente A minha mão Eu não lembro Do cara ter colocado Uma bolinha Na minha mão Ele pediu Para abrir minha mão Quando eu abri Tinha uma bolinha Uma bolinha de espuma Na minha mão Até hoje Eu fico encucado Como esse cara Colocou aquela bolinha Na minha mão Mas eu sei Que é um truque Eu sei Que ele tem Um artifício Uma manobra Uma habilidade Que consegue Fazer com que as pessoas Fiquem maravilhadas Com aquilo Então as habilidades Das pessoas Do ser humano Para ganhar dinheiro Para fazer espetáculos É enorme Enorme Enfim E tem outra Que é o seguinte Mesmo que o fenômeno Seja real Quando alguém Consegue simular O fenômeno Aquelas pessoas Que viram o fenômeno real Elas passam a duvidar Porque Poxa Espera aí Então será que foi um truque? Será que não foi? É complicado Então é Difícil isso tudo Mas vamos lá Passo sob o silêncio Os Aissa Oa Que Come fogo Tudo Em colocando Seus pés Num braseiro Ardente Esse aí A gente já comentou Fui olhar o braseiro Nos bastidores E atesto Que É ardente E composto De madeiras Em chamas Examinei Igualmente A boca Daqueles Que são chamados Comedores de fogo Seus dentes São queimados As gengibas São calcinadas A abóbada Palatina Parece ser Endurecida Mas é bem de fogo Todos esses Tições Que Tinham Com as Contorções De condenados Procuraram-se Aclimatar No inferno Que passa Por uma Região Quente É Isso aí Ele já está Aí entra o problema Cultural da época Ele já está dizendo Que a pessoa está Se acostumada Com isso Por causa Que lá Naquela região É muito quente Isso aí Não justifica Porque brasa É brasa Então Uma questão Do botar o pé Aquilo que eu falei Qual é o tempo Em que O pé Ficou em contato Com a brasa Se for Um, dois segundos Não tem problema nenhum Mas se o pé Está queimado É porque Ficou em tempo O suficiente Então O fenômeno Pode ter ocorrido Utilidade Prática Nenhuma Né Então Essa é uma Que é Essa aí Mas o fenômeno Pode ocorrer Que é uma discussão Isso me lembra muito É uma discussão Sobre essa questão Que a gente vê Em algumas Tradições Afro-brasileiras Né E outras coisas É muito parecido Jorge Um comentário Para você Esses fenômenos Têm a ver Com o paranormal É O paranormal Que eles Que a A paranormalidade Ela foi Começou com cientistas sérios Depois Os padres Tomaram conta disso Mas Para nós Espíritas Não existe O paranormal Tudo é normal Tudo é natural Um exemplo Num consultório médico Num consultório de dentista O dentista Que usa Do magnetismo Da hipnose Para fazer Com que A Uma pessoa Faça canal Sem anestesia Não tem nada De paranormal Ninguém chama O O médico Que usa a hipnose De paranormal Né Então Tudo depende De como se Encaro o fenômeno Para mim Não existe nada De anormal Ou sobrenatural Tudo é natural Agora São fenômenos Raríssimos Né E a utilidade Que é a questão Mais importante Para nós Porque o fenômeno Já passou De muito Na nossa Né Pelo menos Deveria Né André A gente que já Que está estudando Espiritismo Na revista Espírita Já estamos Na revista Espírita Querer Se satisfazer Com o fenômeno Já foi Tem uma participação Aqui Né Tem Nazaré Araújo A revista Espírita Tem um Manancial Educativo Científico Infelizmente Muitos espíritas Nem sabem Das suas Finalidades Se aprendem No livro Dos espíritos Que tem Seu valor Mas na revista Espírita Nos abre Um horizonte Com Kardec Ah legal Belém do Pará Seja bem-vindo A nossos estudos Estamos aqui Toda sexta-feira E é verdade A revista Espírita É um manancial Não é à toa Que nós usamos Uma frase De Haculano Pires Para dar nome Ao Ao Programa Que é Estudando As páginas De ouro Da revista Espírita Essa expressão Páginas de ouro Da revista Espírita É de Haculano Pires Né Então É É isso mesmo E nós estamos Aqui estudando É Vamos passar? Vamos Vai lá Vamos lá Hoje quem está Meio com a garganta Ruiz Sou eu O que mais me impressionou Nessa estranha exibição Dos convulsionários Da rua Le Pelletier Foi o comedor de serpentes Isso aqui é interessante também Figurai-vos um homem Que abre um cesto Dez cobras de cabeça ameaçadora Dele saindo Sibilantes O árabe modela as serpentes As provoca Falas Enrolar em seu Bosto nu Busto nu Depois ele escolhe A mais grossa E a mais vivaz E com seus dentes A morte Ele levanta Ele levanta A cauda Então Réptil Réptil Se contorce Nas angústias Da dor Ele apresenta Sua Cabeça Irritada Ao árabe Que coloca Sua língua A altura Da língua Da cobra E de repente Com um golpe De dente Ele corta A cabeça Da serpente E a come Ouve-se Estalar O corpo Do réptil Sob o dente Do selvagem Que mostra Através De seus lábios Ensanguentados O monstro Decapitado Aqui Nesse fenômeno Em si É um fenômeno Assim como os outros De coragem Até aqui O fato De ele morder A cobra E arrancar A cabeça Dela É pra nós Algo Que nos Causa Uma certa Repulsa Mas não É algo Que Uma chucaria Vamos chamar Assim Mas pelo fato De ser um Réptil Uma cobra Que culturalmente A gente tende A A temer Eu falo Porque eu tenho Treinamento De capturar Animais Peçonhentos No meu trabalho Eu faço parte Da brigada Então sempre Que acontece Aparecer Uma cobra Lá Lá vai o André É eu e mais dois Lá que tem que ir lá E pegar Aí a gente Captura o animal Tem todo o procedimento E hoje Assim Eu falo Que eu não tenho medo Mais Eu tenho respeito É diferente Claro que eu não avanço Até Eu não ultrapasso Aquele limite Porque se eu ultrapassar Aquele limite Ela vai me atacar Porque ela vai se defender Mas onde que eu quero Chegar com isso Que culturalmente Todos nós Temos medo De cobras Né E quando aquela pessoa Pega aquela cobra E arranca A cabeça Com os dentes Isso é algo Que chama a atenção De todos É algo Para realmente Chamar a atenção Das pessoas Né Se isso acontecesse Hoje Seria Proibido Totalmente Isso não pode Né Mas isso deve ainda Existir em algumas Regiões do mundo Tá Isso não é Ainda não deve ter Totalmente Desaparecido Essa prática Do Da face Da terra Ainda não É Tem outra Questão Também Que é assim É Muito provavelmente A cobra Não é Pessonhenta E se for Pessonhenta Muitas vezes É o que acontece Apesar de ser Uma maldade Às vezes Eles arrancam A presa Do bicho Antes Né Então Aquele Aquele bicho Não tem Condições De envenenar Né Isso também Pode acontecer Como Aí no caso Ele mordeu Né Então é mais grotesco Ainda Mas Não tem nada Assim de É pelo menos De mostrar Né Eu já vi Nesses reality show Aí Pessoas também Comer cobra viva Já vi Pessoa pegava A cobra viva E comer Tá Não tem Onde assar Não sei o que A pessoa mete A boca na cobra E come Então Aí nesse caso Não tem nada De Só tem Desagradável Né Morder a cobra E comer Viva Mas Vamos seguir Aí continua E durante esse tempo E durante esse tempo A música melancólica Dos tantãs Continua O seu ritmo Sagrado E o devorador De serpentes Vai cair Perdido E atordido Aos pés Dos cantores Místicos Não se tinha Até a última semana Experimentado Esse exercício Se não com as serpentes Da argélia Que teriam Que teriam podido Se civilizar No caminho Mas as serpentes Argelinas Se esgotam Como todas as coisas Foi ontem O início Das cobras De Fontainebleau E o argelino Parecia Cheio De desconfiança Com respeito Aos nossos Répteis Nacionais Então Ele não estava Muito Convicto É aquela questão Se ele não conhece E isso Segundo o narrador Todas essas coisas A gente tem que tomar Bastante cuidado Mas Isso aí Para mim É mais um espetáculo Grotesco Do que Alguma coisa Relacionada com Fisiologia Com espiritualidade Certo, doutor? Comentar alguma coisa? Não, não Tranquilo, Jorge É o que você já tinha comentado Vai ser repetitivo Tá bom, então vamos embora Vai lá Passado pelo fogo devorador Suportado nas extremidades Opa Saiu pra mim aqui Aí voltou Suportado nas extremidades A planta dos pés E Nas palmas das mãos Mais o roedor de vidro E o comedor de cobras Estes são inexplicáveis Fenômenos Olha que interessante, né? Nós os tínhamos visto Outrora Num ar do ar Nas cercanias De Blida Disse o senhor Teofile Gautier E Essa algazarra noturna Nos deixou lembranças Ainda muito palpitantes Os Aissaiowa Depois de serem excitados Pela música O vapor dos perfumes E esse balanço De cabritos Que agita Como uma crina E sua imensa cabeleira Morderam folhas de cactos Mascavam carvões Ardentes Lamberam Pás vermelhas Mastigaram Vidros moídos Que se ouviam Estalar Sob suas mandíbulas Atravessaram A língua E as bochechas Com agulhas Fizeram saltar Seus olhos Fora das pálpebras Caminharam Sobre o fio De um sabre E aço De damasco Um deles Circulado No nó corrente De uma corda puxada Por sete ou oito homens Parecia cortada em dois O que não lhes impediu Seus exercícios Acabados De vir nos saudar Ao nosso camarote A maneira oriental De receber Seu Baceto Não sei Pronunciei essa palavra Mas enfim A gente vê aqui Ele faz um balanço Do que ele viu Naquela noite E ele considera Que vários desses fenômenos Inexplicáveis Um fato é Como nós dissemos no início De duas Uma Que eu acredito Muito Numa Dotaço Que eu vou dizer Aqui agora Pode ser Pessoas Extremamente Treinadas Extremamente Habilidosas Que se preparavam Ou eram preparadas Para Apresentar Esses espetáculos E Não se machucavam De alguma forma Porque Porque Com o Jorge Foi claro Se você come vidro Vai ter que sair Ele vai se machucar Os espectadores As pessoas que assistem Muitos Ao observar Ali Percebem que realmente Aquilo ali Se trata de vidro Se trata de uma cobra De verdade Se trata De brasas Quentes Mas temos que Tentar entender Outras questões Como que aquelas pessoas Conseguiam Se proteger Daqueles materiais A gente viu No slide anterior Por exemplo Que se Oferecesse Cobras Nacionais Que não são Da Argélia Ele já ficava Meio relutante Ali Não se sentia seguro Se a gente pegar Aqui no Brasil Uma Jararaca Uma Cascavel Uma coral Que são cobras Peçonhentas Não sei Provavelmente Ele também Não iria Aceitar Por que? Não são cobras Domesticadas Na verdade Cobra É muito difícil Você conseguir Domesticar ela Existem algumas Que conseguem Se comportar Mais amenas Perto de você A gente viu Tem pessoas Que criam cobras Em casa Mas Dentro do instinto Dela Ela não muda Se você Ultrapassar Certos limites Ela vai se defender Então assim Existe Dentro Do texto A gente observou Isso Alguns pontos Que nos Remetem A reflexões Importantes Todos os Fenômenos Sejam eles Que a gente Viu aqui No texto Sejam até mesmo Fenômenos Mediúnicos Muito chamativos Começa a ter Temos que Desconfiar sim Temos que Buscar Entender De fato O que está acontecendo O que não está acontecendo Para ver se Tem sentido Ou não Aquilo que está Sendo apresentado Perfeito Isso mesmo Aí Vamos seguir Das horríveis Torturas As quais Vinham De se Submeter Não restavam Nenhuma Marca Que O mais Sábio Nos explique O prodígio De nossa De nossa parte A isso Renuncia Então O cara está Falando Eu não Consigo Explicar Sou de Sou de Opinião Porque não Porque não É da minha Da minha Área Pelo menos Ele é prudente Nesse sentido Mas É Complicado Desculpa Gente Que eu estou Estava eu Agora está começando o Jorge Passou Chegou Chegou de Minas Mas Assim É E era um Baita de um cronista Sabe Escrever muito bem Mas ele É uma narrativa Ele Explicitou ali Tudo aquilo que ele Pôde vivenciar Pôde ver E Deixou pra nós Essas explicações Mas isso não foge A gente vê O que ele escreveu aqui Se a gente pegar Outros espetáculos Mais atuais A gente tem ainda No mundo Algumas academias Algumas Companhias De teatro Não esses teatros Mais tradicionais Que a gente faz Esse ele é muito excêntrico Ele é muito mais extravagante Ele usa de algumas De alguns espetáculos Que chamam muito a atenção Pela grosseria Do Do fato em si Quer passar Jorge? Acho que está tempo ainda de Ler mais um né? Então vamos lá Agora eu Vamos lá Nós mesmos Assistimos a uma sessão Dos Ai Sayoa E podemos dizer Que este relato Nada tem de exagerado Vimos tudo Que ele está relatado E que além É que o sangue Não corria E que a ferida Se cicatrizou Quase instantaneamente Olha o truque aí né? Olha a questão do embuste Da Da habilidade Da Do ilusionismo Que a gente pode extrair daqui Vimos ali Vimos ali um outro Manter a boca Na boca né? Os carvões ardentes De coque Grandes Como ovos Dos quais Ativava combustão Por seu sopro Passeando em torno da sala E lançando centelhas Era fogo tão real Que nele Vários espectadores Acenderam seus cigarros Quer passar? Acho que dá pra gente Concluir no próximo Não se trata Pois aqui De torneio de agilidades E de simulacros Nem de malabarismo Mas de fatos positivos De um fenômeno Fisiológico Que confunde As noções Mais vulgares Da ciência No entanto Por estranho Que ele seja Não pode ter Senão Uma causa natural É o que mais Estranho ainda É que a ciência Parece não lhe ter Prestado nenhuma atenção Como ocorre Que os sábios Que passam Sua vida À procura de leis Da vitalidade Permanecem Indiferentes Em vista De semelhantes fatos E não lhes Procurem As causas Eles se creem Dispensados De toda explicação Dizendo que São muitos Simplesmente Os convulsionários Como Havia No último século Seja Somos Dessa opinião Mas Então Explicar O que se passa Nos convulsionários É aquilo que a gente Estava falando Tem coisa Que a gente sabe Que dá para simular Mas tem coisas Que não dá para simular Exemplo Imagina Uma pessoa Com carvão na boca Ver alguém lá E acender o cigarro Na boca Da pessoa Isso aí não tem como O cara pode simular Que está sendo picado Pela cobra Pode usar truque Para engolir espada O cara sabe exatamente Onde passa a espada Botar a chave de fenda No olho Essas coisas todas Mas Brasen É complicado Então é o que ele está falando aqui Eu acho que faltam Dois slides Mas acho que não vai dar tempo não Vamos ver Quer falar alguma coisa? Não só Eu estava lembrando aqui Da questão De saltar a órbita Do olho para fora Também pode ser algo Que Durante um momento Ali Claro que Há pessoas Que conseguem tirar Fazer esse processo De sair a órbita Mas é algo Muito raro E que Não se verifica assim Tão facilmente Então Vamos seguir Acho que dá tempo De a gente fazer mais um É o último Então vamos lá Vamos ler Para terminar É que eu leio esse? Sim Última vez Que os fenômenos Se produzem hoje Não Uma vez Que os fenômenos Se produzem hoje Sob os nossos olhos Diante do público De qualquer um Ou de vê-los E tocá-los Isso não era Pois Uma comédia Esses pobres Convicionários Dos quais Tanto se zombou Não eram Pois Escamoteadores E charlatões Como se pretendeu? Os mesmos Efeitos Se reproduzindo A vontade Por ímpios Em nome de Alá E de Malmé Não são Pois Milagres Assim como Os outros Pensaram São iluminados Disse Seja ainda Mas então Seria preciso Explicar O que é ser Iluminado Perfeito Tem que explicar É preciso Que a iluminação Não seja Uma qualidade Tão ilusória Quando se supõe Uma vez Que seria capaz De produzir Efeitos materiais Tão singulares Isso seria Em todos os casos Uma razão A mais Para estudá-lo Com cuidado Desde que Esses efeitos Não são Nem milagres Nem torneios De prestidigitação Disto É preciso Concluir Que são Efeitos naturais Cuja causa É desconhecida Mas que sem dúvida Pode ser encontrada Quem sabe Se o espiritismo Que já nos deu A chave De tantas coisas Incompreendidas Nos dará mais esta Ainda esta É o que examinaremos Num próximo Artigo O que que ele Nos apresenta Nesse slide É Acho que eu mudei Sem querer aqui Não é Porque aí Acaba aí Já volta Para o livro Dos espíritos E etc Mas o artigo Acaba aí Ah Perfeito Verdade Mas enfim A gente viu que É Ele fica desconfiado O tempo todo Né Que é É preciso A gente Fazer uma análise Bem criteriosa Para não Tomar como Verdade absoluta Tudo aquilo Que a gente Assiste naquele Espetáculo Milagres Não existem Como fala O próprio Espiritismo As leis naturais Estabelecidas Por Deus Elas não são Alteradas Pelos homens Elas são Imutáveis Então Elas vão valer Em qualquer circunstância Em qualquer ponto Do universo Que estejamos As leis naturais São exatamente As mesmas Então Fica aí Um ponto Que a gente Precisa observar Que é Estudar o fenômeno Em si Se De fato Há realmente Algo Que Foge do natural Que as pessoas Chamam de Sobrenatural Aí sim Então a gente Precisa estudar Para entender Lembrando que Não existe o Sobrenatural Para o Espiritismo Existe às vezes Um fenômeno Não explicado Ou não ainda Compreendido Porque Sobrenatural É algo que está Fora das leis naturais É o que eu acabei De dizer agora há pouco Não existe nada Que esteja fora Das leis naturais Até porque Deus sendo perfeito Criou todas as leis Tudo que acontece No universo Estão de acordo Com as suas leis naturais Eu estou falando Dos fenômenos Físicos Enfim Acho que não dá tempo Para a gente Delongar muito Mas Aí na semana que vem Jorge Como nós vamos fazer A gente volta Nas perguntas Para explicar Então A gente pode voltar Nas perguntas Ou ir para um outro assunto Botei ali Mais para se precisasse De Mas o que está ali No livro dos espíritos Já foi tratado Nos convulsionários De Samenara Entendeu Mas O que a gente Observar São as mesmas Perguntas Que o Kardec Apesar de Dos convulsionários Serem da revista Espírita De 1859 O livro dos espíritos Nós estamos lendo A segunda edição É de 1860 Então Tanto Coisas como O mundo transitório Os convulsionários Entraram depois Foram para a revista Espírita Da revista Espírita Foi para o livro dos espíritos A revista Espírita Influenciou Todos os livros Da codificação Até o livro dos espíritos Perfeito Nós agradecemos A participação De todos Desejamos Melhores ao Jorge E todos Possam ter Uma boa semana Enfim Todos com Deus E até o próximo Estudo Tchau Sistema Deus Conosco De comunicação Espírita Aqui Você navega Em Ondas De luz Você ouviu O programa Estudando As páginas De ouro Da revista Espírita Espírita